Oi, bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Eu sou a Marina, eu sou nutricionista, cozinheira, mãe de três, o terceiro está na minha barriga, e eu comecei a fazer uma série de vídeos fazendo um checklist do que é preciso fazer, ou não necessariamente preciso, mas uma sugestão do que fazer, a cada semestre, ou semestre não, pelo amor de Deus, ainda bem que não são semestres, a cada trimestre da gestação. Então já tem um vídeo sobre o primeiro trimestre, e agora a gente vai falar sobre o segundo trimestre. A ideia é você escutar um por trimestre no comecinho pra te tranquilizar, pra você ver o que você precisa fazer de fato, pra não ter pressa nas coisas que não precisa ter pressa, e levar a gestação um pouquinho de cada vez, fazendo seus cheques na sua lista de coisas pra resolver durante a gestação. Então vamos começar falando do segundo trimestre, que é o melhor trimestre de todos, o mais tranquilo, o que você vai sentir, assim, mais energia, mais disposição, é o que vai passar mais rápido também. Então é um trimestre que a gente precisa aproveitar, aproveitar bastante. No primeiro eu falei muito sobre sobreviver, descansar, ficar tranquila, o que a gente faz lá com sintomas de náusea, com sintomas de enjoo, né, o cansaço, etc. E agora a gente vai ter um pouco mais de espaço pra resolver perrengues e coisas que precisam ser resolvidas, cuidar de si melhor também, porque você vai conseguir comer melhor, porque você vai ter mais energia. Porque quando chegar ao terceiro trimestre você tem menos disposição pra fazer as coisas, menos tempo, mais barriga, mais peso. Agora mesmo eu tô com 31 semanas enquanto eu gravo isso, e eu já comecei a sentir um pouco menos de disposição do que no segundo trimestre. Mas ainda bem que no segundo trimestre deu pra fazer bastante coisa. Então vamos lá. Checklist do segundo trimestre. Ele começa, o segundo trimestre começa ali com 13, 14 semanas, certo? E aí a gente vai até 28 semanas, mais ou menos, com essa super disposição, mais tranquilo, menos enjoo. Se você estiver sentindo enjoo na semana 14, calma, até a semana 20, quase todas as mulheres vão ter resolvido a questão do enjoo e da náusea. Mas com certeza tá mais fácil do que no começo, né? Na semana 13, 14, 15. Vai ficando bem mais fácil, bem mais tranquilo. A não ser que você seja uma das sorteadas que tem enjoo a gestação toda, que tem hiperêmes gravídica, que eu já falei da minha experiência no primeiro vídeo, né? Do primeiro trimestre. Mas mesmo eu que tive hiperêmes e tava muito melhor no segundo trimestre de todas as minhas gestações. Sendo assim, um dos primeiros itens que eu quero falar com vocês é que agora a gente vai comer melhor. Item do nosso checklist, comer melhor. Se você ainda não fez um curso ou foi a um nutricionista, talvez essa seja uma boa chance. A gente tem um curso chamado Mamãe Leve, que tem todas as informações nutricionais que você precisa. Eu sugiro fazer logo no começo, no primeiro trimestre, justamente pra você saber lidar com aquelas intercorrências coisas do primeiro trimestre. Mas vale a pena fazer ao longo da gestação e no segundo trimestre você tem a chance de comer melhor, porque você está se sentindo melhor. Então você pode começar a pensar mais em como potencializar a nutrição do seu corpo e do seu neném. Porque se tem uma coisa que a gente pode fazer pela saúde do nosso neném é comer bem. A coisa que tem mais impacto dos nossos hábitos de vida na saúde do bebê é a alimentação. No curso eu falo muito sobre epigenética e sobre como a gente não tem só ah, tirei genes bons na loteria genética e por isso tudo vai dar certo e não tem nada que eu posso fazer e se alguma coisa for dar errado, vai dar errado e não tem nada que eu posso fazer. Não! Os seus hábitos de vida tem muita influência sobre a saúde do seu bebê e é capaz de ligar e desligar certos genes ainda nessa fase de formação do feto. Então é muito, muito importante a gente cuidar da nossa saúde durante a gestação. Com alimentação, exercício, manejo do estresse e sono e toxinas, exposição a toxinas que são as coisas que eu trato no curso. Mas vamos falar então sobre comer bem durante a gestação. É importante beber muita água, não se esqueça disso, isso é um item... Então assim ó, se você não tem uma garrafinha do seu lado o tempo todo agora, bota no seu checklist, comprar uma garrafinha nova, bem bonita para me estimular a tomar água durante a gestação. Mesmo que eu tenha que ir no banheiro mais de 550 vezes por dia por causa disso. Porque é muito importante para prevenir infecção urinária, para manter a saúde, diminuir a chance também de candidias e outras coisas, além de você ter menos edema, às vezes você tem cãibra, edema, inchaço durante a gravidez porque não está bebendo água o suficiente. Então a água e hidratação está lá no topo. E comer de acordo com as suas necessidades nutricionais aumentadas. Então na gestação a gente tem uma necessidade aumentada de proteínas que precisam ser consumidas, de ferro, de colina, de vitamina B12. Na nosso curso eu tenho uma lista, não só de todos os nutrientes que você precisa prestar atenção, e falo sobre eles, dos macros e dos micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, carboidratos, proteínas, gorduras. Mas também falo sobre alimentos que vão te dar isso. Então tem alguns alimentos campeões que vale muito a pena você incluir na sua alimentação durante a gestação, sendo alguns deles. Ovos, fígado, laticínios integrais, fermentados, vegetais verdes escuros, certos peixes e frutos do mar. A gente tem que ter cuidado também com o tipo de peixe que a gente está comendo para a gente não se expor ao mercúrio, ao excesso de mercúrio, que é uma das toxinas. Mas existem peixes muito legais para a gente incluir justamente por causa do ômega 3, as proteínas, iodo e outros nutrientes que ele tem. Então tem uma lista lá de alimentos campeões, esses e mais alguns que podem te ajudar durante a gestação para você incluir. E uma aula só sobre alimentação vegetariana, justamente porque esses alimentos campeões, a maioria deles são de origem animal. Comida boa de grávida e no puerpério também é comida de origem animal, porque elas têm os nutrientes principais que a gestante está precisando. O ferro, a colina, a vitamina B12, que eu falei, a glicina, que é um aminoácido específico, estão mais presentes nesses alimentos. Então quem não consome esses alimentos precisa ser ainda mais intencional nas suas escolhas alimentares e nos suplementos que vai tomar. Então se você está se sentindo melhor nesse segundo trimestre, é a sua oportunidade de comer melhor também. Continua cuidando do sono e do manejo do estresse, que foi uma coisa que a gente falou no primeiro vídeo. Continue prestando atenção às toxinas às quais você está sendo exposto, está expondo o seu bebê. Muitas delas aparecem em cosméticos, outras em alimentos, como o mercúrio, que eu falei. Outras estão nos utensílios da cozinha, como por exemplo, as vasilhas de plástico, tem os BPAs e outros tipos de compostos plásticos que a gente não deve consumir, principalmente armazenar alimentos quentes em vasilhas de plástico, esquecer a garrafinha d'água de plástico no carro, deixar ali esquentando depois beber a água. Então são esses cuidados. Ou por exemplo, usar panelas de alumínio ou papel alumínio em contato com o alimento, ou plástico filme em contato com o alimento. Pode também te expor a mais toxinas e outras coisinhas que eu falo lá no curso também. Não é pra gente ficar super bitolado, ai meu Deus, tudo tem toxinas em toda parte, não, calma, e eu também super tranquilizo vocês no curso. Não é pra ficar bitolado, é só pra gente fazer a nossa parte e lembrar que todas essas coisas custam dinheiro. Então se você tá comprando papel alumínio e colocando em contato com o seu alimento, você não quer saber que esse papel alumínio que você está gastando, seu rico dinheirinho, está em contato com o alimento, passando mais alumínio e alumínio em excesso não faz bem nem pra você, nem pro neném. Você não quer saber disso? Porque é só você trocar por papel manteiga, por exemplo, entendeu? Então são trocas fáceis. Cosméticos, tem cosméticos caríssimos que estão cheios de toxinas que são, em maior parte dessas toxinas que eu tô falando, elas são disruptores de hormônios. Então elas estão atrapalhando os hormônios seus e os do neném também, que vai atrapalhar a formação do seu neném. Tanto a formação da parte genital, reprodutiva, quanto a parte neurológica também. Então tem mais informações sobre isso. Mas fica aí no seu checklist, prestar atenção nessas coisas que eu falei. O que mais? A sua barriga vai começar a crescer agora, né? Talvez ela tenha crescido um pouquinho no primeiro trimestre, mas no segundo trimestre ela começa a crescer mais e no terceiro trimestre de ir com força. Mas uma das coisas que você pode começar a fazer é passar aquele creme, aquele óleo bacana na sua barriga, justamente pra você evitar estrias, mas não só evitar estrias, porque às vezes elas são inevitáveis mesmo, faz parte da genética, faz parte do tipo de elasticidade que a sua pele tem, assim. Algumas pessoas, por exemplo, quanto mais nova você é, mais chance você tem de ter estrias, porque o colágeno tá bem firme, a sua pele não tá tão flácida. À medida que o tempo vai passando, a chance das estrias, na verdade, diminui. Aqui na minha terceira gestação mesmo, eu espero ter menos estrias na barriga que eu tive na primeira gestação, porque a barriga já fez, né? Já foi e voltou três vezes, né? Essa terceira vez. Mas é legal a gente já começar a passar o creme também, porque fica muito ressecado e coça, e é bem desconfortável. Então procure na farmácia um bom creme, um bom óleo, que vá prevenir isso também. Então a próxima vez que você for comprar seus suplementos, né? Que eu falei no primeiro trimestre, você pode adicionar isso à sua lista. Terceira coisa do checklist, fisioterapia pélvica. Muitos obstetras só indicam a fisioterapia pélvica a partir ali da semana 18, no segundo trimestre. E outros falam, não, pode ir desde o primeiro trimestre. Eu falei pra vocês no vídeo anterior que no primeiro trimestre a gente já tem tanta coisa pra lidar, tanto sintoma, tanta falta de, né? É tão assim que eu nem boto a fisioterapia pélvica na minha lista, no meu radar. Eu só vou pensar em fisioterapia pélvica depois, quando eu tô no segundo trimestre. Que aí começa, de fato, a crescer a barriga, pesar o assoalho pélvico. E é muito legal você fazer a fisioterapia pra fortalecer esse assoalho pélvico e te ajudar tanto no parto, mas também na sua recuperação pós-parto e em todas as intercorrências que podem acontecer nessa região durante a gestação por causa do peso. Então, ah, eu não quero fazer parto normal, eu quero fazer cesárea. Sim, mas mesmo assim o bebê tá pesando todos esses músculos. Então pode acontecer de você ter perdas urinárias justamente porque você não tem muito controle mais desses esfínteres, desses músculos que estão ao redor dele pra poder prender o xixi. Então é muito comum a gestante começar a espirrar e tossir e ter perdas de xixi. Mesmo que você não esteja sentindo isso no segundo trimestre, você já faça a fisioterapia pra você não ter isso no terceiro trimestre ou no pós-parto de maneira muito forte, muito exagerada. Além disso, é importante pra você manter tudo mais firme e segurando esse bebê e sentir menos dores mesmo. É muito legal, a fisioterapia pélvica faz esse treinamento com a gente. É tipo um treino de musculação, só que dos músculos do seu assoalho pélvico. E a maioria dos convênios vai aceitar, tem muitas fisioterapias que aceitam o convênio, então você consegue fazer pelo plano de saúde, vai fazendo as suas sessões, vai fazendo os exercícios, então todo dia você vai ter que fazer um exercício de manhã, de noite, do assoalho pélvico. São rapidinhos, mas fazem a diferença. E é uma coisa que pode te ajudar durante toda a gestação, porque na fisioterapia pélvica, muitas vezes elas vão te ajudar com posições também de conforto pro seu quadril, né, pras partes que estão doendo, vão te ajudar a preparar pro parto. Então é um investimento muito legal. Eu tô fazendo agora da minha terceira vez e gostando muito. Na minha primeira e segunda vez eu não fiz. E eu colhi consequências disso, que agora eu estou tentando remediar. Então eu super indico pra todo mundo desde a primeira gestação. Na primeira eu não fiz porque era pandemia. Na segunda eu não fiz porque eu botei culpa na primeira. Falei, ai não, eu tenho um filho já pra cuidar, não tenho tempo pra ficar indo. Agora, com dois filhos pra cuidar, eu dei um jeito de ir toda semana, porque é realmente importante. Então bota aí na sua lista. Outra coisa que eu vou reforçar, mas que eu já falei pra você fazer no primeiro trimestre, é o exercício físico. Se o seu médico não te liberou fazer exercício físico no primeiro trimestre, grande chance de ele liberar no segundo trimestre, tá? Então se você ainda não está fazendo atividade física, vá fazer atividade física. Isso devia estar também como prioridade no seu checklist. Chá de bebê? Não. Atividade física? Preparar o quarto do bebê? Não. Atividade física tá antes disso, entendeu? É mais importante, porque isso vai te ajudar a lidar com todas as dores e mudanças que acontecem no nosso corpo durante a gestação. Pra você não chegar no terceiro trimestre e tá acabado o seu quadril, com o nervo ciático estourando, com as costas e a lombar e tudo machucado, faça atividade física pra continuar fortalecendo os seus músculos pra ir segurando essa gestação bem. Além de te ajudar a diminuir o ritmo de ganho de peso. Ah, Marina, mas ganho de peso é ruim na gestação? Claro que não. A gente precisa ganhar peso durante a gestação, porque nós estamos formando um bebê, certo? E aí, com esse bebê, vem várias coisas junto. Vem placenta, vem aumento de irrigação sanguínea, vem seios aumentados, vem um monte de mudança. Então vai ganhar peso, é isso que a gente quer. Mas o ganho de peso não pode ser grande demais nem acelerado demais. E o exercício físico entra justamente pra controlar isso também, de um jeito que você nem vai precisar ficar obcecada pela sua alimentação e dieta. Você vai poder comer quando você tem fome, parar de comer quando você tá saciado, comer comida de verdade, sem restrição. E ao mesmo tempo, fazendo o exercício físico que vai te ajudando a regular isso. E aí você não vai ter um ganho de peso exagerado demais. Ganho de peso exagerado na mãe também pode causar um ganho de peso exagerado no bebê. E causar um bebê grande demais. E também tá associado a diabetes gestacional, que é algo que a gente quer evitar durante a gestação. E eu vou falar mais daqui a pouquinho. Então arrume uma atividade física pra você fazer. Podem ser caminhadas, pode ser pilates, pode ser exercícios que você encontra no YouTube e só repete na sua casa. E eles podem te ajudar também com os desconfortos, sabe? Eu gosto de pilates e exercícios assim, porque eles vão te ajudar a alongar onde precisa, aí posicionando o seu corpo. Outra coisa que pode te ajudar se você tá sentindo dores no corpo durante o segundo trimestre, mas principalmente o terceiro, é ir ao osteopata pra ele fazer ajustes em você. Além da fisioterapia. E isso pode ajudar também no posicionamento do bebê, né? Agora mesmo eu estou fazendo um... Como fala? Não é tratamento, né? Mas o meu acompanhamento da Físio tá vindo justamente pra eu virar esse bebê, pra eu tentar colocar ele na posição certa. Não vai ser eu que vou virar, né? Mas tanto o osteopata quanto a fisioterapeuta estão criando espaços junto comigo e fazendo alguns exercícios pra que esse bebê vire e fique encaixadinho pra poder sair no parto normal. Porque nesse momento ele está sentado. Então estamos com essa questão no momento. É meu primeiro bebê que fica sentado. Então, por hora, eu vou usar desses recursos pra tentar girar ele. E se não funcionar, daí eu vou conversar com a minha obstetra sobre outros recursos que a gente pode usar até o dia que ele nascer. Porque tem bebê que desvira faltando dois dias, um dia, pro parto e dá tudo certo, sabe? Então a gente vai administrar essa parte. Porque se ele não virar, aí as minhas opções são cesárea ou parto pélvico. E o parto pélvico tem alguns riscos, né? Tem uma questão do médico ter que ter experiência nisso, né? E aí eu posso falar sobre isso no próximo vídeo do cheque do nosso... Ai meu Deus! Cabeça de grávida. O checklist do terceiro trimestre. Outro item do seu checklist de segundo trimestre é o teste de tolerância à glicose. O temido teste para diabetes gestacional na gestação. Ele acontece entre a semana 24 e 28. Então cai ali no segundo trimestre. E é um teste chatinho mesmo, mas precisa ser feito para você justamente monitorar se de fato você não tem diabetes gestacional. O que é esse teste? Você vai lá de jejum, toma um... Tira o seu sangue uma vez. Você toma um tantão de glicose numa solução lá. E aí eles vão medir a sua glicose. Vão fazer mais duas... Vão tirar seu sangue mais duas vezes. Acho que com uma hora e duas horas. E aí vai observar essa curva glicêmica. Como que foi que a sua glicose aumentou nesse período. Ela aumentou demais? Ela abaixou demais? Como é que ela ficou? E aí você leva esse exame para o seu obstetra. Ele avalia com você se você tem ou não tem diabetes gestacional. Existem outras coisas que a gente olha. Como por exemplo o líquido amniótico no ultrassom. E também o tamanho do bebê. Tudo isso faz parte do acompanhamento daquela questão de diabetes gestacional. É super importante evitar a diabetes gestacional. E por isso a gente cuida da alimentação desde o primeiro trimestre. É uma tecla que eu bato também durante todo o meu curso. Diabetes gestacional é uma coisa super comum. Mas também bem perigosa para o bebê e para a mãe. Além de ter um ganho de peso excessivo durante a diabetes gestacional. Também está caracterizado por isso. Você tem um bebê que é grande, muito grande. Que é um bebê grande para a idade gestacional. E esse bebê quando ele nasce ele tem vários riscos associados a isso. Ele é um bebê muito grande. Então pode ser que o parto normal seja muito difícil. Possa causar fraturas nele, lesões nele ao sair. É um parto difícil para a mãe também. Então muitas vezes tem que ser um parto cesárea por causa disso. Além disso, o bebê durante toda a gestação. Se a mãe está com diabetes gestacional. A insulina do bebê também está super alta. Porque ele está recebendo muita glicose. Ele está recebendo muito açúcar. Então a glicemia dele está alta. E por isso o pâncreas dele que nem está maduro. Está tendo que produzir uma quantidade muito grande de insulina. Para acompanhar essa glicemia. Porque o que o hormônio insulina faz. É pegar a glicose que está no sangue. E levar para os órgãos para ela ser usada como energia. Mas se a glicose está alta demais. Que é o que acontece na diabetes gestacional. A insulina também está alta demais. Então o pâncreas dele está trabalhando de um jeito que não deveria. E a insulina está muito alta. Quando acontece o parto. Adivinha o que acontece. A glicose que ele está recebendo da mãe. É cortada de repente. Ele não está recebendo mais. Essa glicose via cordão umbilical. Mas a insulina dele continua muito alta. Então o que acontece. Ele pega toda a glicose e armazena. Porque é isso que a insulina faz. E aí ele fica hipoglicêmico. Dá uma queda de glicose. Que é perigosa para esse bebê também. Eles têm mais problemas respiratórios. Esses bebês grandes demais. De diabetes gestacional que está descontrolada. Eles têm maior risco de ter obesidade e diabetes. Na infância e na vida adulta. As bebezinhas, meninas que nascem com diabetes gestacional descontrolada. Tem maior risco de terem diabetes gestacional em suas gestações. Então a gente tem que evitar a diabetes gestacional o máximo possível. Como? Comendo bem. Controlando a alimentação. Controlando a quantidade de carboidratos ingeridos. Não é para cortar os carboidratos completamente. Mas a gente vai escolher esses carboidratos muito bem. A gente não vai ficar metendo o pé na jaca. No açúcar, nas farinhas refinadas. No pãozinho, no cuscuz, na tapioca. A gente vai priorizar os alimentos mais íntegros, mais fontes de fibra. Aumentar o consumo de proteína, de gorduras boas. Tem muita coisa para dizer sobre esse assunto. Tanto que tem uma aula só sobre isso. Mas então, no segundo trimestre você vai descobrir se você está com diabetes gestacional ou não. Se por acaso você descobrir que você está com diabetes gestacional, calma. Você tem ainda muitas ferramentas para controlar essa diabetes gestacional. E uma diabetes gestacional que está bem controlada não vai levar a esse desfecho que eu descrevi aqui agora. Pode ser que você tenha um desfecho super positivo. Que esse bebê não seja um bebê grande demais. Por quê? Porque está controladinho. Você teve o diagnóstico e você teve uma boa decisão. Que é feita... Na verdade, boas decisões que são feitas todos os dias até o dia de você parir. Para você controlar essa glicemia. Daí você vai ficar controlando mesmo a glicemia pós-prandial. A cada refeição ali você vai ficar prestando atenção na sua glicemia. Acompanhando e comendo bem para que você tenha uma diabetes gestacional controlada até o final. Inclusive existem suplementos que você pode tomar. Porque a diabetes gestacional também aumenta a chance de certas deficiências nutricionais. Então você vai prestar atenção em tudo isso e vai ficar tudo bem. Próximo item é o morfológico de segundo trimestre. Do mesmo jeito que você teve um morfológico no primeiro trimestre. Você vai fazer aquele exame morfológico no segundo trimestre. Para verificar mais má formações ou não. Para verificar o tamanho direitinho. Ele faz todas as medições. Ele vai olhar. Tem um exame de coraçãozinho para fazer no bebê. E aí vai fazer todas aquelas medições. Todas aquelas análises no segundo trimestre também. Mais uma chance de você olhar o seu bebê bem de pertinho. E aí tomar todas as decisões que você precisa tomar em relação à sua saúde. Em relação à saúde do bebê. Com as informações completas. Então é outro exame que a gente precisa ter muita atenção. Outra coisa do seu checklist. Comprar algumas roupas básicas de gestante. No primeiro trimestre você conseguiu dar aquela trucada. Entendeu? Você conseguiu usar as coisas do seu guarda-roupa. A barriga não cresceu muito. No finalzinho ela já estava crescendo um pouco. Mas aí você deixou de usar aquela calça que estava apertada. Foi para aquela calça que estava um pouquinho mais folgada. No segundo trimestre a sua barriga vai começar a crescer. E talvez você pense. Não, não. Eu vou ficar... Né? São poucos meses. Eu não vou comprar nada especial. Olha, meu conselho para você é compre algumas peças básicas. Para facilitar a sua vida. Porque essa barriga vai crescendo. Você vai perdendo roupa. E você vai chegar àquela crise de abrir o guarda-roupa. E não tem nada para vestir. E é muito chato. Então, já que vai ter que comprar mesmo, compra logo no segundo trimestre que você usa mais tempo durante a gestação. Pode ser que calças leggings sejam boas para você. Com camisetões. Usar também roupas do marido. Camisa do marido. Camisetão do marido. Pode ser que funcione. Talvez uma calça jeans seja super coringa para você. De gestante. Vestidinhos também. Que a barriga vai crescer. E você consegue usar até o final da gestação. Já vai comprando pensando que algumas coisas você vai poder usar depois que o bebê nascer. Então, coisas que tem botão. Por exemplo, um vestido. Se o vestido tem botão, você vai poder usar para amamentar depois que o bebê nascer também. Então, dá uma olhada. Vou escrever aqui embaixo as lojas que eu sempre olho. E algumas eu compro. Algumas coisas dessas lojas. E eu também olho em lojas normais. Macacões. Coisas com elástico. Mas chega um ponto que você precisa mesmo de uma roupa de grávida. Você precisa mesmo de um macacão de malha. Ou de um vestido. Ou de blusas mesmo. Como essa aqui. Que são para gestantes mesmo. Porque elas precisam ser longas o bastante para cobrir a sua barriga. Então, talvez no segundo trimestre seja uma boa chance. Uma boa oportunidade de você já fazer isso. Para você poder usar o máximo possível. Essas roupas. Durante a sua gestação. Não precisa ser um super mega guarda-roupa caro. Com trocentos mil itens. Pode ser o brechó também. Você vai no brechó e encontra várias roupas de grávida usadas em bom estado. Mas vai te ajudar. Vai te ajudar com certeza. E lembra que talvez essa nem seja a sua única gestação. Certo? Eu já estou na minha terceira. E eu me arrependo de não ter comprado várias coisas na primeira gestação para eu ir usando. Porque meu guarda-roupa nos últimos três anos tem dois estados. Estado grávido e estado amamentando. Estado grávido e estado amamentando. Entendeu? Eu fico poucos meses sem estar grávida e sem... Não. Eu não fico nunca. Eu paro de amamentar engravido. Então... Próximo item da lista. Começar a considerar o parto. Não precisa ser no começo do segundo trimestre. Você pode deixar um pouquinho mais para depois. Mas comece a pensar que tipo de parto você vai querer. Comece a pesquisar sobre parto. Sobre fisiologia do parto. Eu vou também botar uma lista de recursos aqui embaixo. Para você aprender mais sobre trabalho de parto. Coisas que eu gostei muito de saber. As fases do parto. Como funciona de fato o parto normal versus parto natural. Como é a cesárea, se isso fosse a escolha também. Pega todas as informações. Como é que é a analgesia. O que é o trabalho de uma doula. O que é o trabalho de uma enfermeira obstétrica. O que é o trabalho do obstetra no parto. Se a maternidade aí perto da sua casa é boa ou não é. Qual maternidade. Pergunta para as amigas onde elas tiveram o neném. Se elas tiveram no plantão. Se elas contrataram a equipe. É legal você já começar a ir pensando nisso. No meio do segundo trimestre para frente. Para quando chegar lá o terceiro trimestre. Você já ter firmeza do que você vai fazer. Não, a minha equipe é essa. Eu escolhi essa via de parto. Vai ser assim, assim e assado. No terceiro trimestre, no checklist do terceiro trimestre. Eu vou começar a falar sobre preparo para parto de fato. Então, exercícios. Eu vou falar sobre hipnoparto. Manejo de dor. Essas coisas. Mas no terceiro trimestre. No segundo trimestre. Comece a pesquisar sobre o assunto. E aprender sobre parto. Que era uma coisa que a gente devia aprender na escola. Né, minha gente? Mas a gente não aprende. Então agora a gente vai aprender. Aprender todas as fases do parto. Para você não ser aquela grávida que fica assim, na primeira contação, já entra em desespero. Já acha que daqui a duas horas o bebê vai nascer. Não, 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 não. Para você não ser aquela grávida que passa pelos pródromos e não sabe o que eles são. E aí fica ali perdida, achando que o bebê está para nascer, mas não nasce. E que tem alguma coisa errada. Para você saber o que fazer, quando a bolsa estourar. Qual que é o procedimento. Quais são as indicações verdadeiras de cesárea e quais não são. O que é violência obstétrica. Para você evitar isso ao máximo. Para você ter um parto tranquilo. Conhecimento é a principal coisa que você tem que ter para o parto. Todas as outras coisas podem ajudar. São bônus. Uma equipe boa, né? Estar ali te acompanhando. Ter dolo ou não ter dolo. Mas o que você precisa mais de tudo é conhecimento. Então eu vou deixar recursos aqui embaixo para você. E o último item da lista do checklist é o quartinho do bebê. Que pessoalmente eu deixo para o terceiro trimestre. Mas se você quiser, você já pode ir pensando nele no segundo trimestre. Até porque não necessariamente, talvez você tenha que mudar de casa, né? Alugar um outro lugar. Mas comece a pensar nesse assunto. A dar uma olhada em inspirações. Depois no terceiro trimestre, no checklist do terceiro trimestre. Eu também vou falar de fato do quartinho do bebê. Como montar esse quartinho do bebê. Não necessariamente você precisa ter um quartinho. Pode ser um cantinho do bebê no seu quarto. Porque você pode decidir manter esse bebê no seu quarto por alguns meses, né? Então, o que que precisa ter? O que que não precisa ter? O que que é frescurinha? Coisinhas bonitinhas? Firulinhas? E o que que de fato é básico? A gente vai falar isso no próximo vídeo. Que vai ser o checklist do terceiro trimestre. E aí? Curtiu essas dicas? Eu espero que elas te ajudem a ter um segundo trimestre muito leve. Pra você aproveitar essa energia também. É um ótimo trimestre pra você fazer assim a última viagenzinha. O último dia relaxante. Talvez ir pra um hotel pertinho da sua casa, né? Mas pro final do segundo trimestre. Só pra relaxar com seu marido. Ficar ali na piscina tranquilo. Curtir uma última viagem a dois. Antes do bebê chegar. Talvez seja legal você pensar lá num chá de fralda. Ou numa festinha, alguma coisa. Mas ir lá pro final do segundo trimestre também. Porque você tá com energia, mas também não tá no começo. Sessão de fotos. Essas coisas eu também gosto de fazer no final do segundo trimestre. Começo do terceiro trimestre. Lá pra semana 30, 32. Porque depois, gente, eu tô cansada. Muito cansada, dolorida, grande. Aí eu quero já ter resolvido essas coisas, entendeu? Então, no momento que eu tô leve, tranquila, disposta. Eu faço isso. E aí vocês vão ver que o terceiro trimestre vai ser focado em preparação pro parto. Preparação pro recém-nascido aqui. E descanso, tranquilidade também. Pra lidar com o corpo que já tá, né, bem diferente. Eu espero que você tenha gostado. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!